Juvenal ou Repórter Foi apreendido porque é menor Bruno dos Santos Silva Foram autuados no 157 Assalto Bruno, foi o primeiro assalto da noite? Não, não tenho nada a declarar não Nada pra dizer, mas Não, não Olha pra mim Eu não estudei pra direito Não vou saber o resto da história Tá bom, não tenho nada a falar não Tenho nada a dizer Tenho não Quem foi que planejou o assalto? Mas ninguém planejou nada não Foi você ou foi o menor? Foi nada não E a arma? Não tenho nada a falar não Não tinha arma não Não tem nada a sugesto Não, não tenho nada a falar não Você tem filho? Tenho Quantos? Tenho dois Dois Aí macho, dois comendozinhos de rapadura Aí a mãe pergunta Os bichinhos perguntam lá Mãe, cadê papai? Tá preso Por quê? Por roubo Coisa feia macho Não tem nada a falar não Não tem mais nada pra dizer não Mas o certo é que tá enquadrado No artigo 157 Do Código Penal Brasileiro Assalto O menor já foi levado para Uma das instituições que cuidam Que passam talco Que banham menores E aqui ele está já à disposição Da Justiça do Estado do Maranhão Está preso na terceira delegacia De lá de onde foi preso no centro Foi levado para a central de flagrantes Autuado E aqui deve descer Quando surgir vaga Porque no presídio Jorge Vieira Não tá comportando Não tá entrando Mas nem mosquito da dengue Super lotado Então ele vai ficar aqui Aguardando uma transferência Para o presídio aqui da cidade Juvenal ou Repórter